Música Olá, eu sou Renata Corsini e esse é o programa Por Dentro do Governo. O ConstruCard é uma linha de crédito para compra de material de construção. O diretor da Caixa Econômica Federal, Humberto Magalhães, explica o que tem que ser feito para ter acesso a esse financiamento. Não há limite para financiamento no ConstruCard. Na verdade, o limite de crédito é atribuído a depender das condições de capacidade de pagamento do cliente e do seu perfil. Qualquer pessoa física, seja ela já cliente da Caixa ou não, pode, mediante uma avaliação de crédito, ter acesso ao produto ConstruCard. O cliente interessado deve procurar qualquer agência da Caixa, portando seus documentos de identificação, como RG e CPF, comprovante de residência e comprovante de renda, para então realizar a sua análise cadastral e de perfil de crédito. Se você tem dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo, de qualquer ministério, escreva para por dentro do governo, arroba presidencia.gov.br Informe o seu nome, a cidade onde você mora e o que você gostaria de saber. Até a próxima!